Salve amigos da Liga Nacional, salve amigos do Futsal. Hoje a nossa conversa é aqui de Foz do Iguaçu com Trentin. Seja bem-vindo, Trentin. E hoje a conversa é aqui, vamos fazer um papo solto, uma conversa descontraída. Está chegando aqui um monte de perguntas. E a primeira é, como que está a vida? Está muito boa, acho que não tem do que reclamar hoje, mas se você falar pode ficar melhor, sempre pode, mas está muito boa. Como está sendo a sua temporada 2019 e você que já está na casa desde 2018? Acho que tem sido um ano muito bom, acho que tenho jogado bastante jogos, acho que não tive nenhuma lesão esse ano ainda que pudesse preocupar, então acho que está sendo o início de temporada muito bom. Legal. Uma das primeiras perguntas que já chegaram aqui. Se você pudesse falar, quando que você começou a jogar Futsal, em que ano, em que time, se pudesse fazer um resgate bem breve desse trabalho aí no Futsal? Bom, na verdade eu comecei bem cedo, em Chapecó, com seis anos de idade, na BB de Chapecó lá, fiquei até meus 17 anos. E de lá que eu comecei mesmo a viver disso, né? Que eu saí de lá e fui para Joinville, nas categorias de base lá, sub-20. Fiquei dois anos em Joinville, 2012 e 2013. De lá eu fui para o Moerama, 2014 e 2015. Depois em 2016 em Lagiado, no Rio Grande do Sul, 2017 em Pato e 2018 e 2019 em Foz do Iguaçu. Foi lá em Chapecó que você conheceu o menino cigano? Foi lá, foi lá. Conheci, acho que quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade. Meu irmão também trabalhou com ele nas categorias de base lá da BB de Chapecó. Naquela época ele já era exigente, pegava no pé? Já, já, já. É chato desde sempre. Sempre pegou no pé. Bacana, bacana. Legal, tem mais uma pergunta aqui. Como que você se sente hoje, ano de 2019, jogando futsal? O que você espera para os próximos anos? Bom, acho que todo mundo almeja algo a mais, né? Acho que eu sempre tive o sonho de jogar, chegar na seleção. Acho que... E esse é meu objetivo. Espero que, talvez esse ano, quem saiba, ano que vem. Mas meu objetivo é esse, chegar na seleção nacional. Maravilha, maravilha. Conte para nós aí, quais são os seus principais títulos? Olha, na base eu ganhei a Taça Brasil Sub-20 pelo Joinville. E de lá para cá eu ganhei em 2012. Em 2012 e depois em 2017 o Campeonato Estadual Paranaense pelo Pato. E ano passado, novamente o Estadual pelo Foz do Iguaçu. Legal. Você acredita que 2012, quando você consagrou-se campeão, foi o ano decisivo que deu aquela virada? Você se tornou um jogador de futsal profissional? É, foi um dos motivos, né? Mas eu sempre me lembro que o Maneca, que era meu treinador na base, lá me falava que o mais difícil para um atleta Sub-20 era pegar um time bom em categoria adulta. Então foi... Eu sempre ficava com isso na cabeça, que tinha que pegar um time bom no adulto. E foi assim que ele acabou me levando para o Moerma no ano seguinte. Você conhece bem o Campeonato Paranaense, tem já acumulado bons resultados. 2017, 2018 e 2019 promete. Se Deus quiser, né? Acho que é o objetivo de todo atleta chegar a final do ano e ser campeão. E aqui em Foz, bicampeão vai ser ainda melhor. Para você, o Campeonato Paranaense, o que significa? Eu, para mim, é um dos mais difíceis hoje no Brasil, é o Paranaense. Temos, acho que, seis times de Liga Nacional, né? No estadual, então é um dos mais competitivos que tem hoje no Brasil, é o estadual no Paranaense. Na atualidade, quais são as suas referências no futsal e também uma curiosidade da torcida? Aí pode levar para o campo também, do passado. O povo quer saber, né? Então, responda aí, né? Quem que... Lá no começo, né? Quem que te inspirou a ser jogador? Hoje, quem que te motiva? Quem que você olha assim? Pô, bacana esse cara joga. Eu tenho uma admiração por ele. Bom, quando eu era mais novo, assistia bastante. Não tem como falar em futsal, não fala do Falcão, né? Acho que todo mundo tira ele como base. Mas sempre gostei do Lenízio. Acho que o Vander também. E depois que eu conheci o Cime, comecei a gostar um pouco, ainda mais, do futsal dele. Mas hoje, os que estão jogando, acho que o que eu mais me espelho, assim, vejo é o Gadei. Acho que ele está muito acima. É um jogador completo. E tento me espelhar o máximo nele. Legal, legal. Vamos ver aqui. Tem mais comentários aqui. Você acredita... Vamos voltar lá para 2012. Essa coisa da carreira de futsal. Porque muitos dos seus colegas ali de 2012, desse momento mágico ali da sua carreira, não seguiram a carreira profissional. Acabaram indo para outras áreas. E deixaram as quadras para trás. É, como eu falei antes, o que o Maneca tinha me falado. O mais difícil é você... A transição da base para o adulto. Então, eu acho que eu tive um dos melhores treinadores da base, na minha visão, que é o Maneca. E conseguiu me levar de um time base para um time profissional, adulto. E foi de lá para cá que eu comecei a jogar ainda mais. Mais uma questão que chegou aqui. Como que foi a sua passagem pelo Pato Futsal? Ah, foi um ano muito bom, né? Acho que... Se tu terminar o ano com um título, sempre você vai falar que foi um ano bom. Mas é uma cidade, uma torcida que eu vou levar sempre comigo. Por coincidência, amanhã tem Foz Cataratas e Pato pela Liga Nacional. O que a torcida pode esperar e qual é a expectativa do Trentinho para o jogo de amanhã? A expectativa é ganhar o jogo, né? Mas a gente sabe que não é fácil. É o atual campeão da Liga Nacional. Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente não pode perder pontos em casa. Chegar no final da classificação, estar lá no topo para decidir os playoffs em casa. Legal. Uma pergunta que é bem interessante. Como que foi a sua troca, essa sua adaptação de pivô? Hoje você prefere jogar de ala ou de pivô? Diz aí. Diz a verdade. Então, eu vim para o Foz como ala e acabei me tornando pivô, né? Ala, pivô. Mas eu vou te falar bem a verdade. Eu estou gostando mais de jogar de pivô do que de ala. Legal. Isso é... O ano de 2019 tem demonstrado, assim, os números são bem interessantes. Tem... A própria torcida vem comentando bastante da sua evolução. E podemos esperar aí um Trentinho, ala, pivô, pivô, ala. É, o que me impediu para fazer, eu vou fazer, né? Até no gol, acho que se o Cigano me impedir, eu vou. Mas, é... Eu estou feliz. Acho que esses números ali mostram o quanto eu estou empenhado em ajudar o Foz Cataratas esse ano. Na sua opinião, quais são os principais adversários do Foz Cataratas 2019 na Liga Nacional? Eu acho que, na verdade, todos os times são bons, né? Não tem como dizer, ah, tem um time A, time B que vai se destacar, assim. Todos os times é difícil de jogar, mas, na minha opinião, um time que está acima, que é o Corinthians, acho que é um time muito bom. Mas o Foz vai chegar longe, tenho certeza. Mais uma questão, essa aqui, depois o Cigano vai puxar a sua orelha. Como que é aí trabalhar com o Cigano? Você já falou que ele já era chato desde sempre, né? Como que está sendo trabalhar com ele aqui em 2019, no Foz Cataratas? Ah, é um cara que eu aprendi bastante. Que nem você falou, ele incomoda, ele pega no pé, mas é sempre pelo bem do atleta. Então, a gente tem que levar isso na boa e sempre escutar que lá no futuro ele vai estar certo. Nós estamos com bastante jovens que estão acompanhando essa conversa e tem muita admiração pela tua atuação, pela maneira que você trata os colegas de trabalho, como você trata a torcida. Qual é a dica que você dá para eles? Sabemos que é difícil, não existe uma receita pronta para se tornar um jogador, mas quais são as orientações que você, como um jovem atleta e está num bom momento da carreira, qual a sua contribuição, qual a mensagem que você deixa para eles? É nunca desistir, acho que se você tem esse sonho, você quer chegar, quer ser jogador profissional, acho que você não pode desistir e tem que trabalhar muito, ralar muito, porque se tu der um pouquinho de folga, vem cinco e passa por cima. Então, é trabalhar bastante e nunca desistir. Muito bem, aqui a conversa é aberta, é democrática e depois você vai apanhar em casa. As meninas estão mandando aqui uma pergunta, como que é ser o mais bonito do time das três fronteiras? Bom, aí eu deixo com elas responder, acho que minha namorada está assistindo, não vai gostar muito, mas se elas estão falando, quem sou eu para dizer que não? E a audiência aqui está grande lá em Chapecó, Rio Grande do Sul. Você nasceu em Chapecó, sua família veio do Rio Grande do Sul, conta um pouco para nós aí. É, meu pai e minha mãe vieram do Rio Grande do Sul e eu nasci em Chapecó, eu e meus irmãos, mas a família toda do meu pai e da minha mãe são lá do Rio Grande do Sul. Menino Trentinho nasceu no dia 14 de agosto de 94, novo pra caramba, né? Não viu o Brasil, ser tetra? Não vi, mas depois vi em 2002, né? Foi campeão, mas em 94 não cheguei a ver. Legal, legal. Vamos lá. Ah, veio de novo aqui do pivô. Se prefere jogar, já respondeu. Vamos lá. O Saulo está perguntando aqui, torcedor, está sempre presente aqui no ginásio. Gostaria de jogar bem, gosto de jogar, tenho 37 anos, mas sou perna de pau. Me diz aí, dá uma dica. Ah, muda de profissão, né? Vai achar outra coisa para fazer que já passou da idade. 37 anos, o cara é ruim, não tem mais jeito, não tem conserto. Não tem mais jeito. Nessa idade, acho que só pelada já está bom. Está bom. Vamos lá. Me ajuda aí, Bruno. Vamos lá. É que tem algumas questões aqui que o Trentinho já respondeu, né? Vamos ver mais algumas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Com quais treinadores você já trabalhou? Você já falou muito bem do Maneca, que foi uma referência, um norte na sua carreira. Mas fale, fale mais, fale mais sobre os treinadores, né? Em toda profissão, todo profissional precisa de um bom professor. É, eu comecei, na verdade, com o Robertinho, lá em Chapecó, né? Com 17 anos ali. De lá eu peguei o Maneca, de 2012 até 2015. Em 2016 eu trabalhei com o Giba, que hoje está no Atlântico. Em 2017, no Pato, foi o Maneca, o Márcio Borges. E, por último, o Lacerda, que ainda está no Pato. E o ano passado, vim para cá, estava o Bonfim. E agora está o Cigano, desde metade do ano passado. Acho que todos eles são bons treinadores. Acho que você acaba aprendendo um pouco com cada um. Mas, como você falou, a minha referência foi o Maneca, porque me pegou muito jovem, me ensinou bastante coisas. E eu levo isso para toda a minha vida. Qual o título mais emblemático, marcante da sua carreira? Bom, não teve muitos, né? Mas acho que foram os dois títulos estaduais. Acho que a gente rala tanto o ano todo. Sabe o quão difícil é chegar em uma final de campeonato estadual e acabar ganhando esses dois anos, tanto pelo Pato como pelo Foz. Acho que foram esses dois mesmos que marcaram mais no futsal, para mim. Como foi jogar com o Cime? Bom, jogador campeão mundial, né? Seleção, então é... Você acaba indo treinar e via ele treinar, queria fazer, aprende um pouco. E além de ótimo jogador, é uma excelente pessoa, que é um amigo que a gente vai levar para o resto da vida. Trentin é cobrador de pênalti e tiro livre. Nessa temporada, você já marcou vários gols de bola parada. Diz aí, Trentin, o que passa na sua cabeça naquele momento que você pega a bola, olha o goleiro ali fazendo graça, arruma a bola? Como que é? Conta para nós aí. Bom, bastante gente acha que é fácil, né? Bater pênalti, bater tiro dos dez, mas... Mas é muito difícil, hoje em dia os goleiros estão... Tem bastante vídeo mostrando como você bate, então... Fica cada vez mais difícil, mas eu tento focar o máximo, tentar pensar como eu treinei na semana para bater, e focar e fazer o gol, que é o mais importante. Você já jogou em três times do Sul, né? Quais as diferenças desses times? Bom, é que cada time teve um treinador, então... Cada time jogava de um jeito. Mas não teve muita diferença assim, porque eu consegui me adaptar em todos eles. Vamos apertar aqui o Trentin. Você bateu o pênalti decisivo em 2017 e 2018. Qual deu mais frio na barriga? Em 2018, que eu acabei perdendo. Que eu perdi contra o Marreco. O goleiro mesmo era o Difante, que treinou comigo no Pato um ano antes. Então ele sabia mais ou menos como eu ia bater e acabei perdendo. Ele já conhecia o jeito do menino Trentin bater a bola. Você bateu, não deu certo. E aí, o que veio na cabeça naquele momento? Fica um sentimento ruim, né? O cara não quer perder, quer ser campeão de qualquer jeito. Mas aí vem o João Paulo e salvou todo mundo, né? Pegou dois e a gente conseguiu ser campeão. Legal. O menino de La Preve aqui está perguntando, né? Que Trentin, um dos artilheiros da LNF, está sendo observado por outros times, com ótimas atuações. Sonha em ser convocado pela seleção? Você falou que tem um desejo, mas fale mais sobre isso aí, né? O que que representaria hoje, nós saindo aqui dessa conversa, um telefonema... Trentin, está afim de jogar aí o próximo amistoso pela seleção? É, como eu falei, é o sonho de qualquer atleta hoje, de qualquer esporte, você almeja a seleção. Então, comigo não é diferente, sempre tive esse sonho e espero um dia poder realizar. Mais uma questão. Pela rivalidade, qual é o jogo mais feroz, mais pegado, disputado, em todo sentido, dentro e fora de quadra? Pato e Marreco ou Foz e Marreco? Bom, acho que os dois, mas se tratando de torcida, acho que Pato e Marreco, a rivalidade é acima da média. Acho que eles já começam, já é pela cidade, por tudo, então eu acho que Pato e Marreco a rivalidade é muito maior. A audiência também está grande lá em Matelândia. Como que é jogar ao lado do Jaisson? É, um excelente atleta, também passou por vários clubes, a gente até brinca com ele, que ele já jogou com todo mundo, né? Conhece todo mundo onde a gente vai, mas é um cara que eu me espelho bastante, acho que é um excelente atleta, que a gente vai ganhar muito esse ano com ele. É um menino bom. É um menino bom. Mas é um cara que eu tento acompanhar, que você sempre aprende assistindo os outros, então é um cara que eu olho bastante. Qual o melhor camisa 12 que você já viu jogar? Sabe de quem é essa pergunta? Sei, sei. E não é o Falcão, viu? Roberto do Pato Futsal. Vamos lá, vamos lá. E como que é jogar ao lado do menino Bolt? Esse aí também, meu Deus do céu, que resenha. Mas é uma excelente pessoa também, excelente atleta, tá rindo todo dia com todo mundo. Resenha demais ele, mas é um menino muito bom que vai ajudar a nós também nesse ano. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos chegando a mais algumas questões, vamos ver aqui. Você acredita que 2019 é o ano do Foz Cataratas? Eu acho que sim, vamos ter um campeonato importante, que é a Taça Brasil de clubes. Acho que Foz nunca disputou, né? Um campeonato como a Taça, acho que é o ano, que é pra ser o ano do Foz Cataratas é esse ano. Muito bom. Mais uma pergunta aqui. Tá rolando aqui em Foz do Iguaçu, Copa do Mundo Sub-20. Gente, você já foi um atleta sub-20, jogou aí pelo Brasil. Além de ser uma oportunidade para o jovem jogar, estão presentes aqui grandes times, né? Como que você analisa esse evento? Ah, eu acho que é um campeonato muito importante, né? Acho que todo mundo sonha em jogar contra o Barcelona, que está aqui, um Corinthians. Então é oportunidade deles. A gente sabe que é difícil falar, mas tem que manter a calma e jogar tudo o que pode para aparecer para esses grandes times. Trentin, qual o melhor goleiro? Qual que você acha que é mais difícil de vencer, o Guita ou o Thiago? Eu, na minha opinião, o melhor de todos é o Thiago. Muito acima, não só no gol, mas como joga muito bem com os pés, a reposição com a mão. Então, para mim, ele é o melhor ainda dos dois. Legal, vamos ver aqui. Você já passou na sua cabeça em se mandar para a Zoropa? Ah, já tive esse pensamento, sim, mas ainda não tive uma oportunidade que valesse a pena sair daqui, entende? Então, eu falo bastante com a minha família, com a minha namorada sobre isso, mas é... Eu penso em sair, mas só quando for uma coisa boa, assim, que vale a pena sair daqui. Bacana. Tem bastante gente de Humoarama também aí na audiência. Você e o Pedro Rei, hoje ele no Marreco, vocês juntos fizeram sucesso com a camisa do Humoarama. Você espera que essa equipe volte para a Liga Nacional? Ah, teria que voltar, acho que é uma excelente equipe, com tradição no futsal. Seria um ganho muito bom para a LNF se o Humoarama futsal voltasse. Em questão do Pedro Rei, acho que é um excelente atleta e quem sabe um dia eu possa voltar a jogar com ele. Você falou dos títulos, falou do início da carreira, mas tiver um jogo, qual foi o jogo mais marcante da sua vida? Na verdade tem dois, assim, que eu me recordo, assim, que eu penso bastante. Que foi o meu primeiro jogo de Liga Nacional, pelo Humoarama, que eu... É a sub-20 ainda, eu não estava jogando muito, daí na metade do ano, meu primeiro jogo, o Maneca me levou. Acho que foi a primeira bola que eu peguei e fiz o gol. Então é esse que eu levo bastante e o outro era o clássico lá, o Humoarama e Guarapuava. A gente estava perdendo de 4x0 e conseguiu reverter para 6x5. Bacana. Você falou da sua temporada aqui em Foz e como que é viver aqui em Foz do Iguaçu, como foi a sua adaptação. Tem muita gente, tem desejo, tem vontade de vir morar, tem muita gente que acompanha aqui o Foz Cataratos e eles enviaram essa pergunta. A Foz do Iguaçu aqui é muito bom, né? É uma cidade muito boa, as pessoas também muito boas aqui. Acho que é uma cidade que tem tudo, tudo que você precisar você consegue aqui em Foz. Então a adaptação foi bem boa aqui, bem fácil. O povo aqui quer saber qual é o time do Trentin, time de campo, qual é o time que você torce? Nasceu em Chapecó, o pessoal está fazendo o bolão aqui. Você fala, não, o Trentin tem uns 3 times, tem uns 4. Qual é o seu time? Quais são os seus times, né? Tem jogadores que torcem para um time no Paraná, um em Santa Catarina, um no Rio, um em São Paulo. Como que é? Então, é dois times, né? Vamos falar assim, é Chapecoense, que eu sou de Chapecó e Internacional, do Rio Grande do Sul. Legal, vamos ver aqui se tem mais algumas questões. Adaptação, você já foi. Também já foi. Os times perguntam aqui, os times a ser batido. Você falou do Corinthians, a passagem pelo Pato, início da carreira, momento marcando em 2012. Fala um pouco do teu dia a dia. Trentin, lá, ser humano, acorda, escova os dentes, faz duas horas de academia, três, meia hora, treino, à noite feijoada, toma um Guaraná, toma uma cervejinha final de semana. Como que é? A galera aqui está treinando, fala, pô, treino, 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 mas não aprendo a jogar bola e tal. Ou eu vou lá, treino, aí o Marlão disse que não dá para tomar Guaraná. Como que é essa história? É a vida normal, como de qualquer um. Acordo cedo, tomo café na casa do atleta ali, gente vem para a academia ou com o cigano pela manhã. Aí volta, almoça, descansa um pouco à tarde, vem de novo para o ginásio, treina mais um pouco com o cigano, das quatro às seis. E à noite, às vezes, eu gosto de jogar videogame ali na casa do atleta com os meninos. Às vezes rola uma cacheta ali também. Mas é mais isso aí, porque quase todo dia é treinamento, então tem que descansar bastante. O repouso é importante. Repouso, foco. E o Guaraná, só final de semana? Só final de semana. Tem que cuidar um pouco da parte da alimentação. Vamos ver aqui. Qual é o maior desafio hoje para um jogador de futsal? Bom, o maior desafio hoje aqui no Foz... No geral, assim... O ser jogador, né? A pessoa que joga futsal, né? Qual que é o seu desafio? Acho que é manter o foco, né? Acho que tem que manter o foco sempre. Acho que você não pode desviar nenhum momento do seu objetivo. Eu acho que é isso aí. Como que é a torcida do time das três fronteiras quando joga aqui em casa? Acho que os outros times sabem bem como que é, né? Acho que eles incentivam do começo ao fim e sempre ajudam o nosso time. Porque a gente sabe que quando o ginásio aqui está lotado, o time joga melhor. Você falou que gosta de assistir um videogame ali para descontrair quando está em casa. Mas você também tem o hábito de assistir jogos dos nossos adversários? Ah, sempre quando dá eu tento assistir, sim. Hoje em dia está ainda mais fácil, né? Com essas lives no Facebook, LNF TV. Então fica mais fácil. Eu acompanho, sim. E dessa... De que forma você acompanha? Você dá uma parada ali, assiste novamente o vídeo para ver a jogada, ver alguma coisa ou não? Você assiste de uma maneira natural, assim? Está rolando o jogo, você assiste, terminou, acabou? Às vezes você volta para ver uma jogada, um passe? É, depende do... Que nem agora que nós vamos jogar com o Pato na sexta. A gente teve o jogo ontem contra o São José. Então, ontem eu não consegui assistir. Então, hoje, quem sabe eu vou assistir mais pausado, assistir alguns lances, os gols. Para saber mais ou menos como o time deles joga com nós aqui na sexta. Quando você começou a jogar futsal, não tinha essa facilidade, essa quantidade de vídeos na internet? É, hoje em dia até facilita, né? Você vai que nem eu que estou batendo os pênaltis. Então, você acaba vendo quem vai ser o goleiro, como ele vai na bola. Então, facilita um pouco. Você acredita que essa informação, essa quantidade de informações que nós temos do nosso adversário, seja nós assistindo os jogos, acompanhando os vídeos, acompanhando a vida diária do adversário pelas redes sociais, pelo site, e isso mudou o comportamento dos times, dos jogadores? Você acredita que isso ajudou, piorou? Eu acho que ajuda, sim. Porque você vai acabar jogando contra o Pato, vamos supor. Você vai saber mais ou menos, vai saber muita coisa do que o time deles faz. Então, isso aí facilita muito na hora de jogar. Dá para acompanhar o tipo de jogada, mais ou menos o posicionamento. Dá, dá sim. Dá para ver bastante coisa nos vídeos. Vamos lá, mais uma aqui. Paraná, você falou do Corinthians. Qual foi o sentimento que ficou após a eliminação da LNF 2018 com três empates? Bom, foi difícil, né? Nunca é fácil ser eliminado, mas... Acho que a gente foi muito bem lá no jogo. Estava perdendo do placar alto, né? 4x0, 4x1, acho que estava. E a gente conseguiu buscar e levar para a prorrogação. Aí na prorrogação empatou de novo, mas... O que fica é que a gente lutou até o fim para buscar esse resultado. Uma pena que não veio, mas é aprendizado para os outros anos. Como foi você vir jogar aqui, a primeira vez que você veio jogar aqui contra o Foz? Primeira vez, acho que foi na Taça Foz aqui que teve em 2015. É, Copa Cataratas em 2015. Como que foi? Foi bem difícil, né? Mas acho que foi até um torneio que eu saí artilheiro aqui de Foz do Iguaçu. Mas a gente sabe que jogar aqui não é fácil, porque a torcida fica em cima, incentivando o time e sabe que é muito difícil jogar aqui em Foz do Iguaçu. E no dia que você vestiu a camisa do Foz Cataratas e fez o seu primeiro jogo, você lembra desse dia? Foi ano passado no Estadual, acho que foi o primeiro jogo do Estadual aqui em casa. Foi sensação muito boa, né? Você vir para um time que as pessoas gostam de você, que torcem por você e você conseguir fazer gol é muito bom. E a torcida gosta muito de você. O que você faz? Bom, eu tento dar o meu máximo, né? Dando o meu máximo aqui, a torcida vem e acaba gostando. Como que o Trentin se comporta aí nas redes sociais? A rede social é uma ferramenta muito comum, utilizada por praticamente todos os jogadores de futsal. Como que você se comporta? Como que você usa a rede social? Como que você tem um contato com os torcedores? Você responde? E tem aqueles caras que xingam e tal. Como que é o modo de ser aí, Trentin? Eu não costumo postar muita coisa de jogos e coisa, mas sempre que um torcedor me chama, eu respondo uma boa. Tem aqueles que xingam, a gente tem que relevar, né? A gente sabe que não vai agradar todo mundo, mas é coisa do futsal, do esporte, então a gente tem que deixar pra lá essas coisas. Por que você não posta muito e tal? O seu foco é outro? O foco é o jogo? Como que é? Eu foco mais às vezes no jogo, não costumo postar muitas coisas, não tem um porquê, assim, nunca tive uma vontade de ficar postando tudo e coisa, mas pra notícias e coisas assim. Qual o jogo mais marcante com a camisa do Foz Cataratas? Eu acho que foi o título, né, contra o Marreco. O primeiro jogo aqui, acho que a gente jogou muito bem. Segundo jogo lá, a gente não conseguiu jogar o que a gente esperava, mas daí a gente foi campeão nos pênaltis. Acho que foi essa a partida mais marcante pelo Foz. Vamos ver aqui. Trentinho, nascido em 94, menino novo, tem muito chão ainda pela frente. É uma questão que sempre, quando nós fazemos live aqui, as pessoas perguntam, né? Tem professores aí que dizem que a carreira vai, do jogador de futsal vai até os 38 anos, outros falam que é até 36, outros falam que é até 30, aí fala que tem um cara jogando bola até os 45, que tá jogando lá no Oriente Médio. Trentinho, o que ele planeja pra quando ele parar de jogar bola? Bom, ainda não sei, né? Muito cedo ainda pra falar, mas eu pretendo estudar, continuar alguma coisa dentro do esporte ainda. Alguma área assim tem, você tem uma admiração, uma ligação maior? Ainda não pensei muito nisso, ainda tá cedo, mas com o tempo acho que eu vou pensando, quando eu estiver perto de me aposentar, aí eu vou pensar em alguma coisa. Você planeja jogar futsal até que idade? Bom, se puder até os 45, né, mas até que der, acho que vou me cuidar ao máximo pra prolongar ainda mais essa vida no futsal. Aí você falou, quando eu perguntei aqui o que você planejava pra pós-fim de carreira, já responderam aqui, disse que você vai ser investidor. E parece que é da galera aí do time, disse que é mão de vaca, disse que passa o Paranazão aqui com dois reais na mão aqui e chega a quatro reais do outro lado. Não, jamais, isso jamais. Mas é uma coisa que a gente sabe que é curta, né, a gente sabe que o futsal não, você não vai viver do futsal pra sempre, então, como minha mãe fala, quem guarda tem, então, tem que guardar um pouquinho do dinheiro, né. Então tem que, na verdade não é mão de vaca, é só gasto necessário. E o investimento vai ser aonde? Dubai, Foz do Iguaçu, Chapecó, onde que vai ser o investimento aí da família Trentin? Tô pensando em Chapecó, né, onde que tá toda a família lá. Legal, vamos ver aqui se tem mais. Vamos ver aqui. Vamos ver, já foi, já foi. Começou a carreira, clubes que a Torcemente já falou, né. Qual que é o segredo? Você falou que tá se cuidando, né. Que cuidado é esse? Bom, acho que bastante, eu tento fazer bastante academia, assim, me cuidar fora de quadro, principalmente, com alimentação, bebida, essas coisas. Não que eu não tome, né, acho que todo mundo sabe aqui, todo mundo gosta de tomar sua cerveja, mas é de vez em quando e quando pode. De quando? Que que... Vez em quando? Vez em quando? Um sábado, um domingo, a cada 15 dias? É, mais final de semana, que nem agora, joga sexta com o Pato, depois acho que tá liberado pra todo mundo, né, até sexta, sábado, mas daí domingo já, já volta o foco. Você jogou em Lajeado, frio pra caramba, e joga dois anos aqui em Foz do Iguaçu, quente pra caramba, como que é jogar em Foz, jogar em Lajeado? Ah, Foz é muito melhor, né, quente é muito melhor, tá louco em Lajeado, em Lajeado era complicado jogar, viu, muito frio, tá louco, acabava o jogo aí no pé, duro de frio, não tinha como, então Foz do Iguaçu é bem melhor nesse quesito. Daqui uns dias, tá chegando o dia dos pais, já mandaram aqui, o dia dos pais tá chegando. Pra quem que você liga primeiro, pro Maneca ou pro Cigano? E pra quem que você dá o presente? Eu ligo primeiro pro meu pai, lá de Chapecó, depois eu vou ver pra quem que eu vou ligar depois. Como que é o nome do seu pai? É Neri Paulo Trentin. Neri, tá acompanhando aí? Não, não. Não tá acompanhando? Não tá. Quem que tá acompanhando lá em Chapecó? Porque aqui, tá ali o acesso em Chapecó, ali, metade da cidade tá acompanhando a live. A minha irmã, minha irmã, Larissa Trentin. Larissa tá acompanhando. Nós vamos encerrando aqui, acho que já chegaram, pegaram bastante perguntas, o Trentin respondeu todas as perguntas que chegaram. Vamos usar esses minutos finais aí pra você. Agradecer a torcida e também vamos convidar a galera aí pra, tem muita gente aqui da região que tá acompanhando, acompanhar nosso jogo amanhã. Só ia agradecer primeiro ao espaço pela Liga, né? Pela LNF, que é muito bacana estar aqui conversando com vocês. Agradecer ao público também que tá assistindo e já aproveitar e convidar todo mundo pra que sexta, aqui no Costa, venha torcer. Nove da noite. É isso aí. Agradecemos a todos aí que acompanharam essa conversa nossa pela página da Liga, página dos amantes do futsal do Brasil e do mundo. Abraço e até a próxima.